Música Oi gente, que é isso? Sejam muito antes a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer a vocês mais um episódio Da nossa série de Lucky Towers, beleza? Mais um segundo episódio da nossa temporada Né? Eu estou aqui com o Gag E aí que eu sou o Gag? Com o Totalzinho Fala galera, Toto aqui E beleza galera, olha isso A gente ficou muito a pé no último episódio E o Total já me deu as maçãs Que ele tinha né, eu já fiz uma limpa no meu inventário Já fiz tudo os ouros que eu tinha O Gag já estava tentando aqui já velho Galera, eu já fiz tudo aqui de bloco Todos os ouros que eu tinha Então eu já vou transformar nessas maçãs que o Total me deu Aí, boa Nossa, alguém está usando Nossa, mano, alguém tem um bloco de ouro Pelo amor de Deus Quem morreu e acabou? Alguém tem ouro? Não, claro que não Ah não, eu pensava que Boa, vamos atacar então né velho Vocês já estão querendo Eles já estão lá em cima Já estão lá em cima É, eles dominaram Mas relaxa Relaxa, fica suave Tudo começa assim Mano, onde o Keybox foi velho? Opa, errou Olha, alguém está com o Enderpearl Ah, o Keybox é muito burro O Keybox é muito burro Ele já está usando o Lucky Potion velho Ele já está usando o Lucky Potion Sem choro, vai Relaxa, eu não vou usar não Vou ficar aqui Os caras estão indo lá pra cima de Usando o Enderpearl mesmo Cadê? Eles já estão lá em cima Ah, eles são o Corco também Fazer outras coisas Ah, eu também tenho Quer brincar? Eu tenho Sharp 5 na espada ainda O Tigrão vai te ensinar Então Já toma essa aqui, Green Já toma essa aqui, Green Vai, vai, vai Toma Mostra a minha espada com opção Já foi Ajuda demais Já foi Ajuda demais Calma Vou dar spawn point Já aqui Velho Pode dar a base dele A gente for no meio Assim, pode? Não Spawn point Olha, Jean aqui Ah não Boa Olha, Jean aqui Já está achando, né Total Tem um Sharp 5 Olha, o Green aqui está achando também, né Olha, lá em cima também O Keybox está achando, né Vamos fazer, vamos fazer assim, ó Eu subo Vocês comem e defenderam, beleza? Tá Morri Calma Toma essa combada já, Keybox Nossa, eu não consigo ver nada com esse fogo, velho É, fogo é muito ruim, velho Toma essa combada Tchau, Keybox Falou aí, parça Ele está com o Ender Pérola, feio Aí, eu coloquei a nossa lã Boa O Keybox está com o Ender Pérola Tipo, achando que Nossa, beleza Tô arrasando Coloquei a nossa lã aqui Ô, Total Mano, mano Alguém tem Tem Flint Shield ou Lava? Atrás, Bibi Não, por favor Por que dá pra gente colocar É... Fogo na ponte dele de lã A ponte dele é de lã E dá pra gente tacar fogo, mano Já vai atrasar um pouco eles Cara Fogo não dá pra atacar, não Dá pra atacar, tipo Fire Aspect, assim Fire Aspect, não Dá pra atacar a fecha Toma, Green Toma, Greenzão Ô Toma Ah, meu Deus Ah, meu Deus Esse arco Esse arco com o Flame do Green É uma chatice Só sei que a minha espada tem repulsão E quer muito OP, velho Colocaram lá, ó Ai, droga Deixa o... Ah, meu Deus Ah, nem, olha esse arco do Green Green dá OP? Nossa, o arco dele, mano Para Pronto, pronto, pronto Estou pronta Estou pronta Caraca, mano Hoje a estratégia dele pegar a gente por trás, ó Deus, calma Relaxa, tem a chave 5, galera O Green tá achando, né, velho O Green tá achando Bom, galera Já se passaram 4 minutos Pra quem não sabe Nós temos mais 16 minutos Quem terminar esses 20 minutos ao todo Com a bandeira dominada Vence É basicamente isso O minigame Muito fácil, cara Muito fácil Muito easy Muito noise Muito... Nossa, velho Ó, o Green aqui Vai, total Se ele acertou E vou afastar você Eu caí Meu Deus Eles acham mesmo que vai ganhar Acho que o pior, né, velho Eles estão achando que vão ganhar Caraca Estamos o jogo inteiro Com o bagulho dominado Vamos ganhar Ah, esse daqui tá ganho Ah, GG Eles não conseguem subir aqui em cima Fazem 5 minutos Eles estão achando, né, velho Nossa, olha esse Geo também O Geo pulou aqui embaixo Não, o Geo tá de hack, como sempre Tá aquele longe É zoeira, tá, galera A gente sabe que o Geo não usa hack A galera aqui Nossa, vaza Vaza Total, domina aí, vai Vai, deixa eu dominar isso aqui, vai Domina aí, vai Me dá um pouquinho desses blocos, Total Eu não tenho Esqueci lá a nossa base Mano Aqui? Vê um cara pra cá Tchau, Geo Falou, Geo Falou, Geo Atrás, trás, trás Ah, pera Deixa eu comer um Quem tá aqui Uma Golden Apple Normalzinha, né, Tutu? Aham Aquela normalzinha Só pra dar aquela relaxada Ah, eu não peguei Eu não peguei o Aquela relaxada, né Eu não peguei a lua Ó, o Grim, ó, o Grim, ó, o Grim Alguém tá aqui? Pega lá, Bibi Porque eu preciso precisar Taca ela aqui Taca ela aqui Ai, meu Deus Calma, tô me tacando também Já foi E eles tão gastando muito enderpeel, velho Eles tão gastando muito enderpeel Pode vir Vai, pode gastar enderpeel aí É, gasta enderpeel aí de boa Enquanto a gente tá tranquilo Ô, Grim Ô, Grim Ô, Grim Toma a repulsão então, né, Grim Derrubi o Grim Derrubi o Grim Aqui, aqui, aqui O Gia, Gia O Gia, Gia O Gia tá em cima, Total Atrás de você Tô aqui Mas já derrubei, derrubei Boa O Gia já foi Meu Deus, velho Bibi tomou cap Era cap Não, não era cap É maçã normal Eu tenho 50 Daquelas maçãs É normal Mentira, eu tenho 20 só Porém, é muito Vamos lá Ai, droga Mano, eles tão show Meu, eles tão gastando Muito enderpeel Eles devem estar com 3 pep Toquei, toquei, toquei Nossa, eu não consegui Toquei nenhum Mas eu subi lá, velho Na moral Mano, pra eles estarem Gastando tanta enderpeel assim Eles devem Ah, já foi, já foi Pra eles estarem gastando Tanta enderpeel assim Eles devem estar com 3 pep Que não é possível, mano Eles tão dando barra kill Vale? Não Quando tivesse um voo Ô, sai daqui, Grim Sai daqui Ah, mano Não vale barra kill Olha essa espada do Grim Olha o Doutor Keybox aqui Ô, Keyboxão Ei, Keyboxão Derrubei o Grim Derrubei o Grim Relaxa Caraca Nossa, olha o Keybox me derrubando Tô bem triste Oi, Giazão Oi, Giazão Ah, mano Só me sai por som, né, Gia? Caraca O que tem que falta, mano? A gente tem que ficar ligadão Sim São 7 minutos Já se passaram Nós temos mais 13 minutos De partida Olha o Keybox ali em cima, Bibi Mano, o arco dos 3 Tão a P Galera, se vocês quiserem Que a gente, tipo, errei Mano, eles tão com o Ender Pearl Dá pra, tipo, matar Tipo, me matar assim, tá ligado? Eles não É muito aleatório Devem estar, tipo, com muito Ender Pearl, velho Deve estar absurdo de Ender Pearl pra eles Né, velho Porque, pelo amor de Deus Sai, Giazão Sai, Giazão Sai, Giazão Sai, Giazão Não Ah, velho Pera Pera Vai, Total Tô indo com você Vai Ai, velho Você não caiu sozinho, né, Total? Eu caí sozinho Sai, Keybox, vai Pelo amor de Deus Toma, 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 toma Green foi Green foi, Giazão foi GG Vai, tira o negócio lá Pelo amor de Deus Ah, não tenho Pior que eu não tenho Só vou tirar deles, então Tá sem dominação nenhuma Ô, Bibi Você tem sim Eu joguei pra você, velho Não tenho, Giazão pegou Lembra que ele tá com o Ender Pearl Ah, velho Você me derrubou Tava chegando Droga, velho Como assim eu, velho? Toma aqui, Bibi Pega esse negócio aqui Calma, tô aqui Tô aqui embaixo Boa, boa, boa Ah, não, Bibi, nossa Ah, vai ter nele Não fui eu, não fui eu Daí, Total, daí, Total Mano, Keybox tá achando, né, velho Ele tá achando, né Toma, Bibi Ah, eu tô tomando De resistência, mano GG Não, calma, Gai Relaxa aí Opa Ah, véi Keybox Keybox Ah, Keybox Nossa, o Keybox voou, véi Mano, meu peitoral tá se acabando, Fê Putz, meu Deus Minha armadura tá acabando, galera A minha não A minha não, a minha tá inteirinha, velho Mano, vou parar de usar armadura Ferrou, galera Se a gente tiver lá em cima Empurrei o gringo Relaxa, eu tô subindo Meu Deus, é Tô chegando Tô chegando Aí, cheguei, cheguei, cheguei Pera, pera, pera Ó, o Gio tacou ainda a perna, mano Vou fazer o seguinte, mano Mano, ele tem tanta herpia assim, caraca Eu tenho sete só, Fê Faz o seguinte, mano Vou fazer uma armadura de Dinos De Dinos? Uhum Você tacou uma cinco pro total, véi Eu sei, mas... Não, ó, eu taquei pouco Opa, neném Errei, parkour Minha bota já tá acabando, praticamente Mano, quanto tempo tem, Bibi? Temos, mas exatamente 11 minutos, cara Vou usar a Tusk, mano Aqui em cima Pra quê? Mano, agora é hora de dominar e ficar, véi Agora é hora de dominar e ficar, Bibi Falta 10 minutos ainda Relaxa Vocês querem já, então? Nossa, topei demais Agora? Então só vai, véi Ó, tem um subindo Tem um subindo Mano, você tá sacanagem com a minha cara, né? Vou tirar pra não gastar É uma técnica, né, galera? Uma técnica muito boa ser usada pelos gregos Ah, não, morri Uhum Alguém te matou lá em cima? Matou Você tava com Lucky Potion? Tava Tem que gravar aqui Ó, eu choro Senão eu não vou amanhã Ó, o Gia morrendo pro Gag Porque o Gag é muito bom Mas ele não morreu porque ele corti Cuidado, Bibi Eu te protejo, Ti Você Morri Para aí de falar Eu te protejo, Ti Porque aí você Ah, eu sei que você tá zoando Só que os inscritos não, babaca Eu te protejo, Ti As ideias Ó, tô subindo, tô subindo Matou, matou É ela, Total Matei Tô subindo Chora pra mim, vai Nossa Ah não, velho Tomei flechada de alguém O Jean e o Green Eles tão tacando lá da base deles, mano Tá, nós temos 10 minutos Exatos agora Tacaram um poção em mim Eu desconectei O Toto foi renascento e desconectou sem querer Tacaram um Tusk em mim, Fê Tacaram? Não, tacaram um Tusk não tem como, Gag Mas eu ia tacar um Tusk, zoeira Vi, vamos logo Tem que subir lá Relaxa lá, Pepe Ah, meu Deus Ah, não, Fê Só que era Mano, o Gia tá com arco Acabou o enderfio dele Mano, chora Acabou o enderfio Acabou o enderfio deles, eu acho Dominei, dominei Domination Colocou o bloco? Aham, tá dominado É, vai Não, eles não tão tentando me matar, né, velho Eles não tão tentando tacar flecha em mim, né, velho Meu Deus Temos 9 minutos de jogo, galera Ó, o Gia tá subindo Não, relaxa, ele caiu Ele caiu, caiu não Calma Agora caiu, derrubei Deixa eu ver, deixa eu ver Caraca, olha o Green ali Ah, não, é total Putz, quase que eu Não, só eu Mano, minha flecha não Mano, vai sair ruim no Torque, o Gag Gag, já foi bem melhor Eu vou ficar lutando com eles aqui Coelha Games Meu Deus, calma Ele é bem Eu não me joguei no negócio, velho Eu não gastei nem metade das minhas maçãs, velho Tadinho, mas maçãs Ah, não, me acertaram uma flecha muito certeira agora Nossa, ninguém tá lá em cima agora É, não tem ninguém lá em cima Porém, nós temos mais 9 minutos e meio de jogo Vai, total, me protege Não, 9 minutos e meio não Vai, pode ir 8 minutos e meio O Jean ficou batendo em mim Ele tomou a resposta 8 minutos e meio de jogo, galera Vamos começar a usar as coisas Por causa da minha armadura Ele caiu Eu vou ficar distraindo Eu vou ficar distraindo deles Ah, não, me acertaram Distrair ele enquanto eu subo Pode deixar Ah, é dólar Tem ninguém aqui Pronto, dominei Dominei Quer dizer, já tava dominado Só que agora eu tô protegendo Bibi, acho que eu já vou tacar a Ender Perla Porque... Não, relaxa Tá aqui em cima, Gag Ó, os 3 estão subindo Os 3, os 3, os 3 Mano, falta 8 minutos, galera Acho que agora é a hora Nossa, acertei o outro Meitei Calma Eu tenho 9 capirotos ainda, véi Acertei o que box Eu tenho 5, mano Eu não sei nenhuma ainda Calma Calma Deixa eu ficar vendo Ah, onde que acaba o parkour? É aqui, tá Aqui, ó Ó o que box aqui Eles estão subindo? Aê, derrubei, derrubei Fala, tão querendo, né? Derrubei Sai, Gag Não me bate Não me bate, Gag Meu Deus Esse pau tomou capiroto Pra regenerar a fome Olha aí, véi Olha isso Olha a função dos caras Chora pra mim Vai, Green Ah, mano Tô subindo, tô subindo Tô subindo Mentira Eu acertei Eu vi, mano Mas nunca Ah, ele caiu Ele caiu Galera Faltam 7 minutos Pro fim de jogo Tá subindo, mano 7 minutos 7 minutos Versus PlayerTals Vai Eu contra você Não me leve a mal Você sabe que no final Quem ganha o PlayerTals Sai Sai, Gia Nossa Mano, acho que eu vou subir Aí, Bibi Posso subir Cleaner, pera? Não, calma, Gag Calma Relaxa Ai Ah, tem que lembrar Galera, se alguém for fazer um mapa de Lucktowers Tem que lembrar que esse meio tem que ser maior também Os caras me derrubam Tudo tem que ser maior Capiroto, véi Nossa, que ódio Ai, você fica lá morrendo Pro resto da vida O ponte bugou O ponte bugou? Bugou Pega no Game Mode Então, sobe lá Eu vou voltar Vou voltar, peraí Boa Vou descer lá Boa Belezinha Vamos lá Tá subindo, o Jean Tá subindo aí Ah, já acha que vai subir, né, velho Mano O Green não me tacou Uma flash quase me derrubou, né, velho Calma Não, que sorte Caraca Seis minutos, galera A armadura do Jean acabou Enderbill? A armadura do Jean acabou Mentira Sim, sim A bota já foi O meu peitoral tá muito pequeno já, feio Eu tenho sete extra aqui Galera, sério Para de usar a armadura, velho Para de usar a armadura Falta cinco minutos Eu já vou avisar no chat que faltam cinco minutos Mano, não dá Eu nasço o Green me ataca, feio Feio Ué, o que que tá aqui, velho É o total É o susto, total, velho Sou eu, porque tá bugou lá Dá esse pom-point, dá esse pom-point lá Eu vou dar esse pom-point lá, velho Dá esse pom-point aqui em cima, velho Mano Posso tá caindo o pé? Vai, pode tacar, Gag Taquei Ah, não Cai aqui Cai, cai Eu tô aqui certinho Chora pra mim, vai Jean Chora pra mim, Jean Sai não, Keybox Não, Keybox Pronto Ô, Gag, vamos voltar, velho Não pode deixar, não Eu tô aqui dentro, mano Tá, galera É o seguinte Ah, mano Bugou meu spawn-point também Acertei Mitei Tô bem triste Ai, me acertaram Eu caí, mano Calma Ah, véi Mas eu caí Eu caí na metade do parkour Beleza, mano Mano, você não pode ficar na punta do negócio Então é ali Bora Bora, simbora, galera Simbora Ah, não, mano Faltava um bloco pra eu subir, mano Acertei 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 Nossa, mano Eu sou um mito na flecha Na flecha Boa GG 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 Tô bem agora Acertei o diante de novo Vou começar a usar as enderpeel, então Posso começar a brincar? Vai Anei, Fê Anei Posso começar a brincar? Posso começar a brincar? Mano, não tem ninguém aqui em cima Ah, não Cinco minutos para Para O fim do jogo Tá ligado Quando faltar cinco segundos você me avisa Na verdade Verdade Derrubei Caiu O Jean caiu Meu Deus Quatro minutos pra terminar E os caras não conseguem subir aqui Tá ligado? Isso que eu tenho Eu ainda tenho Duas Lucky Potions Três Unlucky E nove Capirotos, velho O Green é muito chato com essas flechas, velho Mano, o Green tá querendo apanhar, né, velho Deixa assim tacar a flecha agora Começa só ainda no peito Só pra eles terem uma chance Ô, Jean Você tá de sacanagem, Jean Ó, deixa elezinho aqui, velho Vai, Dr. Kibox Vai pra lá, Dr. Kibox Sai, Dr. Kibox Matei Meu Deus, sério Eu não usei nada, meu, ainda Véi Véi Mano, eu vou começar a descer lá A minha espada Ela é muito forte, cara Não tem cabimento pra isso Mas eu tô subindo aí junto, Vivi Agora, ó Tomei flechada Estilo, esses caras são muito chatos, velho Ai, eu caí, droga Ó, meu peitoral acabou já, velho Vou ter que fazer aqui Nossa, eu vou ter que dar barra aqui Eu tô de cap Minutos Minutos Não vale mais arte Ai, eu vou de bibi 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 Jean Relaxa, velho Relaxa Que a minha vida tá aqui Então tá, o seu bagulho já acabou, mano Só pra avisar Minha calça, né? Uhum Errou O seu peitoral também Eu sei, meu Oi, que boxeão Oi, que boxeão Ai, meu Deus, meu Deus Cadê o que boxe aí? Cadê o que boxe? Voou, né, velho? Voou Não vale mais arco, beleza Faltam dois minutos Fale mais frente, cara Faltam dois minutos Dois? Uhum Só vem, galera Vou até tacar meus bagulhos fora aqui Pra não falar que eu tô roubando Não pode nem Não pode mais arco Não pode Não pode mais arco Sem arco agora Beleza Mas eu tô sendo combado, velho Tem cabimento nisso Olha lá Mano, só pra depois falar Que a gente não avisou, tá ligado? Estão Ai, merda Eu ia usar o arco Juro Taca o arco fora Taca o arco fora Eu vou fingir que eu não vi o que boxe, velho Subi, subi, subi Subi, subi Subi, subi 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 O Green Olha o Green de Tusk Morreu de Tusk Eu vou tacar um bagulho Eu vou tacar um bagulho Ah, meu Deus Tá muito easy Tá muito easy Eu nem usei nada meu ainda, velho Eu vou quebrar só pra falar que eu coloquei uma Beleza? Querem que eu use minhas duas Lucky Potions Três Três Unlucky E nove Caps Um minuto Um minuto pra acabar Tá alguma coisa aí Vai, Gag Vamos parar de usar Lucky Bagulho Vai Vamos parar de usar Vai Para de usar Lucky Sword, Gag Cheguei, cheguei, cheguei Vai Vamos parar de usar Lucky Sword? Vamos parar de usar? Por favor Nesses 30 segundos finais Para de usar Lucky Sword e seu cocô Vai também você então Ó, eles são espertos, mano Eles são espertos Sai, Bibi Sai Sai, Bibi Eles são espertos, mano Eles tão querendo quebrar antes de chegar aqui, tá ligado? Velho Eu aperto o E Tipo, o meu bagulho tá lotado de tanta porção que eu tomei agora, fi Ah, tá charanlucky Mano, existe uma coisa chamada Vou beber de Strange Ghost também, só de raiva GG, moleque Foi muito easy, véi Foi muito easy Eu nem usei minhas nove Caps Duas Lucky Potions e três Unlucky O Jean, o Jean veio de criativo, mano Eu nem usei, tá ligado? Sem falar que eu tinha outro set de Lucky Ai, meu Deus Olha o Keybox aí GG, GG Meu Deus GG pra nós Mas, bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, por favor Deixa o like aí pra apoiar o canal Se inscreve no canal de todo mundo que vai estar na descrição Lembrando que O Keybox é novo no canal E tá gravando pela primeira vez com a gente Indo, por favor, dar aquele apoio, cara Se inscreve no canal dele, beleza? É um canal muito da hora Então é isso aí, galera Deixa o seu like, se inscreve no canal Muito importante Beijo pra vocês Valeu Tchau